O que são utensílios básicos hoje? É simples. Você tem que ter um kit de faca básico, tem que ter pelo menos uma frigideira boa, uma cassarola boa e uma panela alta boa. Você tem que ter uma tábua boa, você tem que ter equipamentos básicos, que tem listas clássicas, são concha, espátula, fouier, espumadeira, essas coisas práticas. Você tem que ter uma aparência perfeita, linda, limpa, maravilhosa, onde você passa tranquilidade, passa higiene, passa brilho, passa educação, passa tudo isso. Você tem que saber como se lidar com tudo isso. Aí quando você vê que realmente aquilo está ali, montado, feito bonito, você já tem um dinheirinho, você consegue comprar um fugareiro por 150 reais, isso está perfeito, porque você tem o sofoco, a sua cozinha, mini cozinha montada. Aí você consegue conduzir a coisa de uma forma incrível.